E aí quebrada salve aqui é o vaca goiaba espero que gostem desse vídeo e se inscreva neste canal e no canal do vaca goiaba oficial que está no link na descrição vamos lá quebrada para a partida rumo ao lendário E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.